A situação das barragens de contenção das cheias instaladas no Alto Vale do Itajaí foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa na noite da última quinta-feira, dia 22, em Rio do Sul. Participaram do debate parlamentares representantes do Governo do Estado da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí e Amave, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, a Amave, Defesa Civil do Estado, além de Prefeituras. A solicitação da audiência partiu do deputado Geri Cônsule, do PSD, com o objetivo de avançar em ações consideradas estratégicas para a mitigação das enchentes que historicamente afetam os municípios da região. O sistema de contenção de cheias é feito por três barragens principais instaladas nos municípios de Itaió, Ituporanga e José Boatê. Muito efetivo esse encontro, porque se pode falar a respeito de obras que estão engavetadas e hoje nós vemos sim a oportunidade de tirá-las do papel com o esforço de cada um. Esforço do Governo Federal, esforço do Governo do Estado e esforço da população dos vales, onde, como eu já falei, o Governo do Estado sinaliza que vai ajudar, os deputados federais e estaduais sinalizam que vão ajudar, o Senado sinaliza que vai ajudar, o Governo Federal sinaliza que vai ajudar. Nós temos projetos, nós temos já liberações de algumas das obras e nós temos o que é mais importante, um elninho anunciado chegando, nós temos o que é mais importante, esse desejo que está no dia a dia da população dos vales e nós temos a oportunidade de atender e de resolver. São os projetos que estão dentro do projeto Jaica, que são canal extravasor de salto pilão, remoção de maciços, limpeza e desastreamento de rio, contenção das margens, construção de micro barragens e uma série de projetos. manutenção das barragens existentes. Então, esses projetos existem, alguns já estão licitados, esperando somente a ordem de serviço. As verbas estão demonstradas onde elas estão e as que nos faltam quais caminhos para nós seguirmos para buscá-los. O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, acredita que a execução das obras previstas nos projetos vai melhorar a vida das pessoas, trazer mais tranquilidade, despertar mais interesse de investimentos privados com a instalação de empresas e geração de empregos importantes para o crescimento da região. A situação que nós vivemos afasta investimentos, tira crédito não só de Rio do Sul, mas de quase uma dezena de cidades do Alto Vale e tudo aquilo que a gente está pedindo já está planejado faz anos. Os projetos estão prontos. A gente não tem ainda essa absoluta certeza do que, quanto e quando. Isso está muito na mão do secretário de Estado da Defesa Civil, está muito na mão do governo do Estado, que tem que buscar também, a gente entende, a parceria com o governo federal. A gente sofre muito com esses eventos climáticos e nada mais do que nós podemos falar. E eu nasci justamente na Barra Doma, onde tem a barragem de José Botê. E eu, como deputado, como assessor, quando era na época do Aldo, a gente percorria muitas cidades com as enchentes. Então, é muito importante nós debatermos. Somos solidários à preocupação do prefeito de Rio do Sul e de todo o Alto Vale em relação às barragens de Ituporanga e de Itaió, o que afetam é essa comunidade e também nos afetam lá em Blumenau o não funcionamento efetivo das mesas. Por isso, a nossa preocupação com essas duas barragens, em especial agora com a barragem de Ituporanga, pela sua manutenção das comportas para dar conta da demanda. Os recursos para manutenção nós temos na Defesa Civil. Já vamos disponibilizar recursos para manutenção. Já faz parte do nosso orçamento. Os recursos para obras de construção, nós temos que buscar com o governo federal. Nós também procuramos a JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional. Estive lá semana passada, na quinta-feira lá. Estamos buscando com ela, buscando com o Banco Mundial. Mas também a gente sabe que o governo federal vai colocar recursos e Santa Catarina indicou seis obras prioritárias para receber recursos. É rodovias e as duas que aqui nós colocamos. A construção das três barragens e a melhoria lá na fora do Rio de Itajaí. Então, já é um grande começo. Foi se idealizado através do projeto JAICA, lá de 2000 e... Depois de 2008, eles estiveram aqui. Em 2011, 2012, entregaram esse estudo. Então, o projeto JAICA dizia que a gente deveria armazenar 41 milhões de metros cúbicos nas outras vertentes do rio, nos outros afluentes. O rio Tayó, onde a gente tem a barragem de Mirindoce. O rio Perimbó, onde a gente tem a barragem no município de Petrolândia. E o Ribeirão Braço Trombudo, onde está localizado ali entre o município de Braço Trombudo e o Trombudo Central, são barragens de um porte um pouco menor em questão ao seu reservatório.